O meu lugar, o que você faria? Pelos números eu vim de minha alegria E agora eu não sei mais, acho que essa depressão foi uma escolha minha Com o tempo eu percebi que só meus problemas que aqui me trazem algum tipo De visualização e eu fico pensando ser aqui pra eu ter sucesso Vou ter que pôr o meu corpo debaixo do chão E eu não sei se tudo isso aqui é verdade ou uma ilusão Quando tô no meu quarto de madrugada me pergunto se tô triste de verdade ou não Acho que minha vida é uma mentira e não importa mais o que você me diga Já que a decisão foi minha, paguei com a minha alegria Agora tudo que eu sinto é ódio e agonia Toda essa tristeza era só pra escrever umas linhas Eu nem sabia o que viria e acabei perdendo a linha Eu tava mal e escrevi um som e graças a isso meus números crescem Eu achei que isso era bom e comecei a falar das coisas que me acontecem Mas eu me perdi pedindo socorro e comecei a me empurrar pra baixo Eu ainda me pergunto o porquê do choro, me perdi na minha mentira e não sei o que eu faço Eu queria só gritar por socorro, só que eu não sei se alguém viria É como na história do pastor e o lobo, só que eu não sei se esse lobo é uma mentira Eu queria saber por que eu passo noites no chão Eu queria saber se minhas lágrimas são reais ou não Eu queria entender por que me sinto sozinho na multidão Eu só queria entender por que eu escolhi o vazio dessa depressão Talvez pelos números eu não sei, nem eu sei o que eu fiz Eu não sei o que eu pensei, mas foi o que eu quis Eu acho que eu só queria os meus números aumentando Só que hoje eu percebo que esses números não me valem tanto Por que eu não desisti disso no início e deixei isso subir a cabeça Por que os números tão no precipício e tudo que sobrou foi essa tristeza?